Mateus, Mateus é jogador do futebol, Planaltina de Goiás, jogador do Juventus, meia de muita qualidade, campeão com Santa Rosa em 2019, Caminha Mateus, pegador de pênalti, Ezinho no gol. Gol! Do Santa Rosa, 3x3. E detalhe, Paulinho Correria, da Vilona e Helber Carvalho, do Santa Rosa, erraram. Agora é outro astro do futebol brasileiro, Micael, o jogador emergente do futebol nacional, jogou na base do São Paulo, na base do Vasco da Gama. Subiu com Marília, o Mac, lá de São Paulo, jogador rodado, ex-Bosque, ex-Formosa, vai para a bola, Micael, Juninho, Bahia no gol. 3x3. Vai caminhar, Micael. Pegou, Juninho. Acabou. Juninho. Esse entra para a lenda. Santa Rosa é campeão. Juninho. Tem que respeitar. Matheus. Santa Rosa se torna o campeão da Copa Famosa de 2000. Som, som, lenda. Juninho, Bahia, pega o pênalti de Micael. Juninho vira lenda mais uma vez. O maior goleiro do Santa Rosa. Juninho, o maior goleiro do Santa Rosa. De toda a história. Entrou na cabeça dos cobradores mesmo. Você sabe, né? Você sabe, né? Se você não gosta de chegar no pênalti, você foi tão louco de orgulho. E ainda com essa alegria de deixar esse escudo aqui, não tem esforço, não tem nada que você tivesse no esforço. Parabéns. Olha só. Parabéns. 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 Parabéns.